Oi pessoal, já cheguei do balé, já são 11 e meia, já cheguei tem tempo. Tirei a cortina da sala e do quarto do meu filho eu troquei pra lavar, que agora eu coloquei outra lá e aí deixei aqui de molho, no solzinho, né? E tirei esses tapetes todos pra lavar, tá? Tem bastante tapete pra lavar e eu vou aproveitar esse sol, porque tava um frio danado. Agora já tá calor, né? Aí eu ia fazer essa misturinha aqui de sabão de coco, barra, né? E eu costumo colocar dois looks, tá? Dois looks e um vênish, só e também bicarbonato, tá? Eu misturo depois. Não sei se eu já mostrei pra vocês fazendo, tá bom? A misturinha é muito famosa aí que deixa as roupas mais limpinhas, mais branquinhas, né? Tem o cardíaco da roupa, deixa limpinho e tal. Só que eu não tenho vênish. Eu tenho que ir no mercado mesmo pra comprar leite condensado pra uma encomenda de quarta e eu pego. Então, pra agora eu não vou conseguir tá usando. Aí eu vou tá colocando aqui, abrindo aqui esse pacote, pra tá repondo aqui o meu potinho. Porque eu vou tá lavando pano de chão, pano de chão que tá na máquina e os tapetes. Então, eu prefiro lavar com mais em conta, tá? O homo é mais que... eu uso sabão em pó homo mais pra lavar as roupas aqui de casa, certo? Então é isso. E agora eu tô aqui lavando meus panos de chão. Acho que eu coloquei sabão demais, mas não tem problema. Porque eu achei que, assim, não tava com cheirinho muito bom meus panos de chão. Aí tem tapetinho, né? Gente, eu lavo tapetinho de crochê na máquina também. Tá aí. E é isso aí. Bora continuar. Feio. Pessoal, aproveitar pra mostrar que ontem, domingão, eu também dei uma ajeitada aqui, ó. Olha que gracinha, ó. Quadrinho que eu coloquei. Que a paz transborde no coração de todos. Bom dia. Tudo de ótimo. Olha lá que graça. Muito fofo, né? E essas caixas organizadoras que eu tinha comprado na época das mães que eu mostrei pra vocês, eu comprei mais duas. E aí eu coloquei aqui, ó. Ficou bem organizadinho. Porque eu não tenho armário aqui na minha área de serviço. Então eu coloquei em cima do meu balcão, tá? E ficou assim. Certo? Feito. Bom, agora eu vou estar aproveitando pra recolher roupa. Eu subi aqui pra... Eu vou deixar os tapetes aqui pra me lavar quando eu voltar da escola. Porque já são 15 pra meio dia, eu tenho que fazer o almoço, hein? E aí eu já lavei essa saia aqui, ó. Ela foi na festa da minha sogra. E é alugada. Então eu lavei pra entregar a tarde. E agora eu vou estar recolhendo a roupa. Né? Bora continuar que tem muita coisa pra fazer. Bom, pessoal. Estou aqui na... Na terraça. Tá? Vou olhar os tapetes pra mim poder lavar, ó. Como eu esqueci lá embaixo do meu tricé, ó. Eu... Só vou mostrar pra vocês o relance. Rapidinho. Não vai dar pra gravar tudo. Então aí, ó. Meus tapetes. Tá esquecendo lá embaixo? Hoje é dia de lavar tapete. Peguei tudo. E... Agora eu tô aqui pra lavar. Não é o terraça. Aproveitar esse sol maravilhoso. Né? Tem que aproveitar, gente. Porque depois... Começa o frio, o vento de novo. Aí não vai dar, né? Aí eu mudei aqui, encharquei bastante. Agora eu vou colocar o... Tá bom, reponto? Eu tinha colocado aquele brilhante aqui, ó. Tá bom? 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 Vou tá espalhando aqui, gente, rapidinho. Vamos espregar. É isso. Já mostro pra vocês. Então, pessoal, já são quatro e meia. Eu acabei agora, ó. Já tá aqui as cortinas estendidas. Né? Que é do quarto do meu filho e da minha sala. Aqui estão todos os tapetes lavados. Olha. Todos, 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 todos Que eu lavei na máquina Que eu lavei a mão aqui, né? Na vassoura, no muque E aqui estão estendidos Os que eu acabei de Lavar na vassoura Certo? Estão aí secando Os que podem ficar pendurados Que não vão cair Com o vento, certo? Porque alguns eu tive que pendurar Que eu lavei no chão Tive que pendurar aqui Senão pode ser que caia, né? Que voa E daí Mais esses dois Não podia Mas é isso Temos um gato ali andando lentamente E deixa eu correr Que ainda tem o uniforme do meu esposo pra lavar A saia já secou Trouxe aqui pra cima pra ela secar mais rápido Tem que recolher pra devolver E foi isso, gente Deixa eu descer Antes das cinco eu tenho que estar na creche Ui, beijo La... Da... Deu... Ah... 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 Ah! 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 Quanto aqui? Uau! Dei! Papa? Ah! Bom, pessoal, agora eu tenho umas vasilhas pra guardar, que estão ali secas já, tá? E tenho umas vasilhinhas aqui pra lavar, sim, tenho vasilhas para lavar, vasilha do café, vasilha do almoço, vasilha do café da tarde, né, que eu acabei de tomar. Então, é só que eu preciso colocar meu celular pra carregar, que a bateria dele está no vermelho. E... Então não vai dar pra mostrar pra vocês eu arrumando a cozinha. Mas é isso aí, depois eu mostro pra vocês ela ok, tá jóia? Bom, pessoal, acabei aqui, ó, de lavar minhas vasilhas, pia tá ok, não tem nada na pia. Ó, estão aqui secando. Gente, eu adoro ver minhas panelas assim, areadinhas. E, tá vendo, ó, nada de bunda de panela suja. Tem vezes que a gente fica na preguiça, gente, no cansaço. E aí, meus pratos estão aqui. E aí, acaba deixando. Mas sempre que pode, dá uma areadinha, né, no dia a dia. Então, eu uso esse aqui, ó. Vitral. Nossa, eu adoro esse sabão aqui, ó. Tá? Aí, fica assim, desta forma, certo? Aí, eu dou uma limpadinha no fogão por cima, só porque eu vou fazer janta daqui a pouco. Então, aí tem a panelinha de arroz que eu fiz no almoço, um feijãozinho. E é isso, gente. Limpei ele o vidro, não coloquei paninho, não. O paninho tá aqui em cima da minha airfryer. Agora, eu vou tomar um banho, que já são 15 pras 9. Pra eu poder fazer janta. Aproveitar que o meu filho tá dormindo. Senão, ele quer enfiar lá dentro e quer tomar banho junto comigo. É isso aí. Beijo. Fui. Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. São nove e pouca da manhã. Eu levantei às nove. É. E eu vou tá fazendo, acordei cedo, pra mim tá limpando o quarto, né? A parte de cima da casa. Porque ontem eu fiz, eu lavei os tapetes, pano de chão, deixei pra pegar, né? E deixei os quartos pra hoje. Então, acordei cedo pra isso. Vou tá limpando o quarto meu, das crianças, tudo direitinho. E já vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz um misto quente igual eu fiz ontem. Tá? E tem queijo, ó. Só que não dá pra cortar. E um cafezinho. E vou tomar agora. E já vou começar a minha terça-feira. Ali é um dever que a minha filha tá fazendo. Agora ela tá tomando café. E bora começar esse dia. Então, vem comigo. Beijo. Pessoal, eu prometi que hoje eu ia gravar pra vocês o dia todo. Mas eu tô numa correria aqui só. É... Eu tô faxinando os quartos. Desde da hora que eu coloquei meus filhos pra escola, com mais ou menos uma e meia, eu comecei. Agora são cinco horas da tarde. Eu tô indo buscar meus filhos. Mas eu vou mostrar pra vocês o seguinte. É... Eu arredei a cama da minha filha. Ali embaixo tinha esse colchão que tá aqui. Que era meu do solteiro. Coloquei pra cima e peguei o que tava do pai dela. Que ela dormia. E separei. Por quê? Porque eu comprei uma caminha pro meu filho de segunda mão. Essa caminha dela também é de segunda mão. Eu não vejo problema algum. São camas boas. Essa cama já tem três, quatro anos e ela está impecável. Tá? Eu não tenho preconceito com isso. Certo? E... Tô tirando meu filho do berço. Tá ali, ó. O berço que também foi da minha filha. Também foi de segunda mão. E tudo novinho, tá, gente? Eu cuido muito bem. Tá ali. Vou passar o pano e vou guardar. Né? E o carrinho do meu filho também não uso mais. Vou guardar. E ali eu já separei a roupinha de cama que eu vou estar colocando nessa cama nova. Que vai chegar hoje à noite. Que o meu... Que a minha cunha andava a buscar pra mim. Tá? Aqui tem uma bacia de brinquedos dele. Então... Eu já dei... Ah! E aquele criado mudo ali é o que tava do lado da minha cama. Eu passei pra minha filha, pra cá. E peguei o dela, que eu achei ele meio bruto, meio masculino. E passei pro meu filho. Vou mostrar pra vocês. Saindo aqui do quadro da minha filha, vocês vão de cara com essa parede. Eu já mostrei pra vocês ela. Isso aqui é a minha tábua de passar, que tá aqui encostada. Aí a gente vem aqui. Isso aí é a bolsa de lixo. Olha só, gente. Muito lixo que eu juntei. Aí aqui o corredorzinho. E aqui a gente entra no quarto do meu filho, ó. Aí... Olha lá. O criado mudo que era dela, eu passei pra cá. Passei pra ele. Pra experiência. Eu não sei se com a cama vai ficar bom, tá, gente? E aí eu deixei... Esse é o fundo do quarto dele, ó. E aí eu deixei aquele espaço ali, no cantinho, pra colocar a cama. Gente, aquilo ali que vocês estão vendo, é o... Tá aqui, ó. O ferro do berço. E molhou e enferrujou. Então eu tenho que passar um pano ali, tá? Mas sai. Não dá tempo. Já tô super atrasada. Aí o que que eu fiz? Esse urso era meu, gente. Ganhei de namoro pro meu esposo. Eu coloquei... Eu virei a cômoda. Ela tava naquela parede. Eu virei ela pra cá. Ali tá a cortininha. Ali é uma janela, né? E aí eu virei ela pra lá. Meu esposo falou que é melhor assim, tá? Ó. E ela ficava aqui. Vocês lembram? Aqui, sim. E aí a gente vai tentar colocar a caminha ali, tá? Nossa, tá em basurro. Ai. Vocês entenderam? Eu vou colocar ela aqui. Não sei se vai ficar legal, tá? Aqui tá a guarda-roupa e tal. Então a gente vai fazer um teste, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu correr que depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? Tá muito corrido agora. Beijo. Fui. Pessoal, agora eu dei uma pausa para o café da tarde, né? Cheguei agora da escola com as crianças. Fiz agora aqui um nescau pra mim quentinho. Que eu adoro. Não é quentinho, é pelando mesmo. Que eu adoro. Tá? E vou comer com o meu misto quente, que só tinha queijo. E é isso aí, gente. Que eu tenho que continuar, que eu tenho que ir lá passar um pano agora nos quartos. E armar a minha cozinha do almoço, que hoje foi corrido mesmo. Isso aí. Beijo. Bom pessoal, já acabei de tomar café, já é a noite. Enrolei um pouquinho aí embaixo. Agora eu vou estar passando pano com cloro em gel e ajax, tá? Vou passar pano na moda antiga, tá? Vocês estão vendo aí, ó? Esse aí é o que eu acabei de colocar aqui, tá? E é isso. Vou passar pano aqui no quartinho do bebê. E se Deus quiser, daqui a pouco a caminha dele tá chegando, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a caminha forradinha, bonitinha. Tá certo? Deixa eu correr que tem muita coisa pra fazer ainda. Porque o tempo, gente, corre. Você não pode sentar 10 minutos pra ir mexer no celular. Nossa, gente, sério. Não dá certo, tá? Pega pra fazer o serviço e acaba logo. Aí você fica livre. Aí sim, você vai mexer no celular. Uma dica que eu dou pra vocês. Porque eu vou falar pra vocês. O tempo voa, já tá de noite. Mas graças a Deus, tá assim, tá tudo bem adiantado, tá? Então deixa eu lá passar esse pano. Beijo. Pessoal, mamãe fez um brigadeiro de banana, ó. Para a scratch do Renan. E ele gostou, gente. Olha isso. Ah, já comeu muito? Vamos comer mais. Espera aí. Vai ficar assim, ó. Enroladinho. Igual um brigadeiro normal. Aí o granulado é sem lactose. 0% proteína do leite. Essa marca Dory. Vende no mercado. Filho. Vamos? Come mais. Fala. Já comi muito. Tchau. Mas ele adorou, gente. Eu fiz uma bola muito grande. Ele amou. Não é, filhos? Tchau. Olha que dá tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Deixa eu continuar enrolando aqui. Beijo. Ui. Bom, meninas. Olha quem chegou. Meninos e meninos, né? Que me assistem aí. Temos uma criança aqui bem bagunceira, né? E aí está a nova caminha do meu bebê. Eu não sei. Eu não sei se eu tinha filmado aquela hora com a cômoda ali, mas minha esposa achou melhor mesmo a cômoda ficar aqui do lado da entrada da porta, tá? Ou melhor assim. E ali dá de frente com a janela. A cama vai ficar de frente com a janela, que é até melhor, gente. Senão ele sobe ali e vai puleirando a janela, não dá certo. Ali está o colchão do berço, que eu vou estar colocando aqui no chão, para ele estar dormindo, né, gente? Para não correr o risco dele virar e cair no chão. Aí ele vai usar o colchãozinho, vou colocar um lençolzinho no colchão. Ficou assim, ó. Essa colcha aqui, ó, com porta-travesseiro, é da Veste Casa. Eu já tinha comprado ela há um tempo e estava usando no berço. Cheguei a usar, mas dobrado, né? E o legal é que, no caso, eu já, né, sem querer eu já tinha, né, já tinha comprado. Então, agora eu já tenho para estar usando. Porém, eu estou usando a fronha, ó, lilás de coração. E, peraí, lençol branquinho de bolinha, que faz parte do jogo, que é da minha filha, da Fernanda. É de improviso, né? Obviamente que eu não vou ter nenhum lençol de menino aqui, solteiro. Então, vocês vão ver ainda vídeos de comprinhas de roupa de cama para ele, né? Seria interessante eu estar comprando, sei lá, uns dois, três jogos para estar trocando, né? E ela é bicama, ó, aqui, igualzinho da minha menina, tá? Ai, tá junto aqui, ó. Ela abre aqui, né, no caso. Aqui, tá bom? Só que eu não vou colocar colchão ali. Por quê? Porque aqui, em casa, a gente só tem dois colchões. Que é o de solteiro do meu esposo, que está aqui com ele. E o meu, que é o da minha filha, que está com a minha filha, certo? Então, ficou para os nossos filhos. Então, não vai ter a parte de baixo. Mais para frente, né? Bem, mais para frente. Se a gente achar uma promoção aí de colchão solteiro, a gente compra para os dois, dois colchões solteiros novos, e põe esses mais velhos embaixo. Embaixo, né? Para quando vier visita e tal, um amiguinho dormir, aí já tem. Então, ficou assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Renan, vamos dar tchau, filha? Vamos dar tchau? Tchau! Eu ainda estou de roupa de escola, tenho que tomar banho, né? Tem que tomar banho. Gente, não foi esse vídeo, eu nem vou mostrar mais nada para vocês hoje, porque eu já estou cansada, em percaso o dia todo. E ainda tenho que fazer jantar. Tá? E amanhã, eu acho que eu começo um outro vídeo. Mas, para não ficar tão extenso o vídeo, eu vou parar por aqui. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E me sigam nas redes sociais, tá, gente? Lá no meu Instagram vai ter fotinha. Tá? É a Doce Lar da Fran Souza. Vou deixar passando aí para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Mãe! Tchau! Tchau! Mãe! 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 Tchau.